Música Agora aqui no programa da GUD Pernambuco, estamos aqui no evento da Innovation Meet, que esse ano é Innovation Saúde, nós vamos conversar com o Climbaco, diretor da Islander. O que você está achando do evento? É um evento fantástico, como sempre. O Innovation Meet é um grande evento de tecnologia aqui da região Nordeste, consolidou o evento de tecnologia da região e realmente surpreendente em relação ao número de participantes e a qualidade dos participantes. Me fala um pouco sobre a Islander. A Islander é uma empresa de tecnologia pernambucana, temos escritórios em Madrid e agora nos Estados Unidos. Estamos com um portfólio diverso de tecnologia focado em inovação, transformação digital, disrupturas. E trouxemos aqui para o Innovation Meet um painel, conversando sobre a LGPD, para dar para os nossos clientes uma visão geral sobre essa lei tão importante que vem aqui no Brasil. E me fale um pouquinho, qual é o foco dos clientes da Islander? A Islander tem clientes diversificados. Temos clientes na área de saúde, clientes na área de retail, na área de distribuição. A Islander busca atender o mercado de uma maneira geral, bem abrangente, oferecendo sempre o melhor em tecnologia e sempre voltada para o negócio. E quem quiser entrar em contato com a Islander, como é que deve proceder? Bem, nós temos nosso site, www.iland.com.br, nosso canal no LinkedIn, no Instagram. E pode entrar em contato com qualquer pessoa da nossa equipe de vendas, nosso stand de vendas, nossa business suite, que estarão prontos para atender-os da melhor maneira possível. Lhe agradeço pela sua entrevista, Clímaco, e que seja tudo de bom nesse evento que você está acontecendo aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo ano. Agora, no programa da GUD de Pernambuco, nós vamos conversar dentro do Innovation Meet, que esse ano é o Inovation Saúde, com o Júnior, da Nil Supre. Júnior, o que é que você está achando do evento aqui do Inovation? Superou, superou todas as expectativas, né? Novamente, cresceu, cresceu bastante, cresceu com consistência. Temos 234 inscritos e realmente profissionais que tocam a TI no Estado, profissionais que fazem acontecer a TI no Estado. E nossa presença aqui é justamente para apoiar as iniciativas desses profissionais. A Nil Supre completou 34 anos esse ano. Nós somos protagonistas de toda essa revolução que hoje existe aqui. E estamos transformando a nossa empresa também para se adaptar a essa nova realidade de inovação, de nuvem, de cloud. E hoje oferecendo portfólio como consumo, como serviço. As empresas já não querem mais fazer investimentos e mobilizar em infraestrutura de TI. Então, entre a opção de ter uma infraestrutura própria e uma opção de ter uma infraestrutura na nuvem, nós estamos trazendo um terceiro caminho, uma terceira via, que é entregar para os nossos clientes o que há de melhor na nuvem, mas mantendo essa infraestrutura no seu próprio site, como a gente chama de on-premise. E é isso que está contribuindo com muitos, viabilizando muitos desses projetos, desses clientes. Me diga uma coisa, dizer que tem uma preocupação muito grande em relação à nuvem, isso é uma realidade ou não? É sim. Muitos clientes que foram para a nuvem, foram sem planejamento, acharam que sua infraestrutura na nuvem estaria segura, por exemplo, e isso não é verdade. Mesmo que você vá para a nuvem, você tem que ter preocupação com segurança. Outra coisa também é que levou conteúdos para a nuvem que não seria o melhor local para estar, por causa da latência, do tempo de resposta entre os usuários que acessam o sistema e onde estão os sistemas. A nossa proposta é uma nuvem híbrida, que é basicamente o que cabe ir para a nuvem. Se coloca na nuvem, com segurança, e aí que entra o portfólio do nosso parceiro Portnet. E o que não cabe ir para a nuvem, por uma série de razões, latência, ondelas e tal, você mantém isso na sua infraestrutura on-premise. E você não precisa adquirir, como antigamente, de comprar essa infraestrutura. Você pode também pagar como serviço e você pode ter a elasticidade que você tem na nuvem ter on-premise, ser dentro de casa. E com muito mais segurança, mais flexibilidade. Então eu comparo muito com algo que é mais tangível para todo mundo, o aluguel de carro. O aluguel de carro tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens também porque não dá flexibilidade daquilo que é seu. Como não é só um carro que as empresas precisam, o que a gente propõe é o que é para ser na nuvem, ele coloca na nuvem com segurança. O que é para ser on-premise, ele mantém e nós conseguimos integrar esses dois mundos de uma forma muito simples, muito fácil e econômica, sobretudo, que é a palavra de ordem. E quem quiser ter essas informações, como é que faz para entrar em contato com a NewSupry, por favor? Muito bem. A NewSupry está com uma nova sede, linda, maravilhosa, moderna, fantástica aqui no Recife. Estamos na Ilha do Leite, no empresarial Isaac Newton. Nosso site é newsupry.com.br. E aqui no Innovation Meeting, nós estamos na nossa Business Suite 143, fazendo uma série de apresentações dessas novas tecnologias. Eu lhe agradeço pela entrevista e que você aproveite bem esse evento do Innovation Meeting. Muito obrigado. Agora, aqui no Innovation Meeting, que é o Innovation Saúde, nós vamos conversar com Aresc Melo, diretor da Sufix. O que é que você está achando do evento do Innovation Meeting esse ano? Olha, para mim o Innovation Meeting é o evento mais importante de TI em Pernambuco e há algum tempo já vem se expandindo para outras capitais, como Salvador e Fortaleza, as principais capitais do Nordeste. Fale um pouquinho agora sobre a Sufix. Bem, a Sufix é uma empresa pernambucana que começou a operação em 2003 e que hoje está disponibilizando no mercado um data center. Hoje, Recife, Pernambuco, principalmente o Nordeste, ele é muito carente de data center. Nós temos uma concentração de data center lá em Fortaleza, mas o restante do estado é muito carente de data center. Então, nós estamos com um data center top para o mercado pernambucano. Nós estamos vendendo, já tem grandes empresas, empresas de nome do mercado, instaladas lá no data center. E qual o seu público-alvo aqui em Pernambuco, o data center? Olha, o meu público é empresas de telecom e empresas de TI que querem ter sua cloud e também o consumidor final, as empresas, o mercado corporativo. E as pessoas que quiserem entrar em contato com a Sufix, como é que deve proceder a essa? Olha, é só acessar o site, as redes sociais da Sufix. Colocou o nome da Sufix no Google, você vai encontrar. Obrigado pela sua entrevista e que você aproveite bem o evento do Innovation Meet. Muito obrigado, valeu. Agora, aqui no Innovation Meet, que também hoje está sendo esse ano Innovation Saúde, nós vamos conversar com o Roberto Rabelo, da Temarco. Roberto, o que é que você está achando desse evento? Bom, já é o terceiro ano que eu participo, seguido do evento. É um evento com fornecedores de altíssimo nível, palestras também enriquecedoras para o nosso mercado. O métier de inovação também agrega muito ao CIO, então é um evento de altíssimo nível, de alta qualidade e que agrega muito aos participantes. A Temarco Logística, fale um pouco sobre ela. A Temarco é uma empresa que tem 32 anos, já de mercado. Ela faz segmento de transporte logístico, de cargas relacionadas, cargas especiais, cargas ganho forte, transporte de contêiner e faz operação portuária. A gente tem as operações do Porto Mucuripe, do Porto de Suá, até aqui em Recife também. Então, é uma empresa que está buscando sempre a inovação, seja ela no transporte logístico ou seja ela na operação portuária. Então, é uma empresa que está aí sempre buscando essa evolução e essa inovação para atender com a melhor performance e qualidade dos seus clientes. Qual o percentual hoje da Temarco no Brasil? Hoje nós temos filiais em todos os capitais do Nordeste e também temos uma filial em São Paulo, nossa filial de Sudeste. Então, nós fazemos essa operação São Paulo-Nordeste e Nordeste-São Paulo. E me diga uma coisa, como é que está o Nordeste em relação a isso? Você acha que cresceu muito, está parado? Como é que está a situação? Bom, o país como um todo passou por um processo de recessão. Mas a gente está com a expectativa desse ano ter um crescimento. Apesar da recessão, a Termaco no ano passado teve um crescimento, não tão expressiva, mas teve um crescimento e a gente está com a expectativa de 2019 agora e 2020 ter um crescimento ainda maior do que nos anos anteriores. E qual é o público-alvo da Termaco hoje? Bom, a Termaco tem a parte de carga fracionada, que hoje é a principal receita da empresa nesse segmento de transporte Sudeste-Nordeste e Nordeste-Sudeste. E temos também a questão de operação portuária. Então, carregamento e descarregamento de navios com maquinário específico para esse segmento. E quem quiser saber alguma informação da Termaco Logística, como é que pode entrar em contato? Bom, nós temos o nosso site, onde tem todos os termaco.com.br, onde nós temos todos os endereços e contatos de todas as nossas filiais. Sejam nas capitais, Nordeste, ou no Sudeste, São Paulo. E agradeço pela entrevista, Roberto Bramello. E que aproveite bem o evento do Noveixo Meeting. Obrigado. E aí E aí Tchau. Tchau.